No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu pretendo ganhar quase 20 mil reais com a cisão da XP e do Itaú. Então calma, calma, eu sei que você já ficou todo oriçado aí, mas é importante que você entenda algumas coisas. Primeira coisa, eu não vou falar sobre a cisão em si nesse vídeo, eu já falei nesse vídeo que eu estou colocando aqui para você. Então você quer entender sobre Itaú e XP, não é nesse vídeo que você vai ver, vai ser nesse aqui. É importante que você entenda sobre a cisão para depois entender a operação 20 mil. E essa operação que eu vou fazer não é a primeira e nem a segunda que eu faço aqui no YouTube, já é a terceira operação com opções que eu faço. As outras duas deram muito bom, o somatório de ganho nas duas passou de 100 mil reais. Então eu vou deixar aqui para você uma playlist com todos os vídeos das operações com opções para que você possa entender o que aconteceu no passado para que você veja o que pode acontecer no futuro. E eu não sou maluco, o que eu estou fazendo aqui com certeza é um risco totalmente calculado, como você vai ver daqui a pouco. Então antes de eu te explicar tudo o que é a operação bicho em mão, eu te convido a deixar seu like, porque seu like me ajuda demais. Isso mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante. E lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda. É apenas para que você, nesse caso, possa aprender como é possível você ganhar dinheiro, mesmo que você não tenha dinheiro, desde que você tenha conhecimento. Lembrando, conhecimento é a melhor coisa que você pode adquirir para o seu futuro. Então vamos lá, vamos entender o que é a operação bicho em mão. Primeiro, ela não envolve dinheiro, ou seja, eu não vou empregar dinheiro para fazê-lo assim como eu não empreguei nas outras. Eu vou apenas envolver minha garantia. O que é garantia, Rafael? Todos os seus investimentos que você possui hoje, renda fixa e ações, eles podem ser disponibilizados para a sua corretora para que ela te permita trabalhar alavancado, que é isso que eu vou fazer. A operação bicho em mão é uma operação de alavancagem. Então não recomendo que você faça essa operação se você não tiver pelo menos um, dois, três anos de mercado. Por quê? Porque aqui a gente tem alguns conhecimentos um pouco mais avançados que é necessário que você tenha para que você possa entrar no campo de opções. Eu sempre falo que opções é algo muito interessante, mas você precisa ter conhecimento. E se você não tem conhecimento, eu recomendo que você veja esse vídeo até o final, porque eu tenho um convite para você, vou fazer um workshop muito em breve. Eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre opções comigo, caso você decida participar desse workshop. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Então, além de alavancagem, a operação bicho em mão será feita com opções de venda do Itaú. E aí, daqui a pouco eu já te explico o que é uma opção de venda. Mas eu queria te falar primeiro por que fazer essa operação. Porque eu quero mostrar para você que conhecimento vale muito mais do que dinheiro. Porque conhecimento faz com que você ganhe dinheiro, mesmo que você não tenha dinheiro, para disponibilizar para fazer algo desse tipo. Então, invista em conhecimento. E quando eu falo em vista, às vezes nem é dinheiro. Você pode investir em conhecimento investindo o seu tempo, vendo os vídeos aqui no YouTube, me seguindo lá no Instagram, onde eu passo um monte de conhecimento também, que caso você não me siga, é arroba.scosrafael. Então, invista em você. Invista tempo e, se possível, lógico, dinheiro nesse seu aprendizado, porque isso vai fazer com que você progrida muito na sua vida. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender primeiro que é uma opção de venda. Porque se você não souber o que é uma opção de venda, você não vai entender o que é um estimulador. Basicamente, uma opção de venda é um seguro. É como se fosse um seguro. Você tem o seguro do seu carro, o seguro da sua casa. Então, uma opção de venda é o seguro de uma ação. Ou seja, quem compra o seguro, ele tem o direito, não o dever, tem o direito de vender por um determinado preço, que a gente chama de strike. E quem vende, que é o meu caso, tem a obrigação de comprar aquele ativo por um determinado preço, strike. Então, eu vendi essa obrigação, eu estou segurando as ações do Itaú. Então, eu tenho essa obrigação. Então, na Operação Bichemol, eu vendi 3.000 e Tube V376. Ou seja, esse código e Tube V376 é o código da opção que foi vendido. Foram vendidas 3.000 unidades, que vencem no dia 15 de outubro de 2021 e tem um strike de R$37,53. E para isso, eu recebi um prêmio. Ou seja, se eu estou fazendo o seguro para alguém, quando você faz o seguro do seu carro, você paga o valor para a seguradora. Então, nesse caso, eu sou a seguradora das ações do Itaú. Então, eu recebi um prêmio de R$6,50 por cada opção. Como eu vendi 3.000, então eu recebi, para fazer essa operação, R$19.500. Então, veja que eu não pus dinheiro, eu apenas recebi dinheiro para fazer essa operação. Então, daí você pode falar, não, está bom, eu entendi. Mas por que fazer a Operação Bichemol? Porque eu acredito que após a SISON da XP de Itaú, as ações do Itaú estarão negociadas a um valor muito, mas muito baixo do mercado e elas devem ter uma bela de uma alta. Então, eu coloquei um gráfico aí para você, que é um gráfico que eu tirei de Status Invest, do valuation histórico do PL do Itaú. Então, veja que na média ele negocia por 9,6 vezes o lucro. Nesse momento, está negociando por 9,9 vezes o lucro. Só que após a sessão, ele vai estar negociando por 8 vezes o lucro. Então, isso é muito abaixo da sua média. Então, na minha visão, ela tende a buscar essa média. De novo, ou seja, por quanto que eu compro um Itaú habitualmente? Por 9,6 vezes o lucro. Como ela vai estar negociando a 8 vezes o lucro, na minha visão, ela tende a se valorizar 20% mais ou menos após a sessão. Pode ser em um dia, pode ser em uma semana, em um mês, mas em algum momento isso vai acontecer. E é por isso que eu estou fazendo a Operação Bichemol, porque eu acredito que pós-sessão Itaú XP, ela vai se valorizar. E aí, só para você entender, quando há um evento como esse, pode ser um dividendo, juros de capital próprio, ou uma sessão, como é o caso, o valor financeiro daquele evento, no caso da sessão, ele é descontado do strike, das opções. Então, veja que esse evento é um evento que vai gerar mais ou menos de R$5,56 por ação do Itaú. Isso vai ser descontado do strike, que é o valor que eu estou segurando o Itaú. Então, se for em torno de R$5,50, que é um valor hipotético, pelos meus cálculos aqui, o valor do strike ficaria em torno de R$31,03. Então, veja que isso abaixa a minha obrigação do Itaú. Então, a partir desse momento, você teria alguns cenários. Então, veja que houve a sessão, aquele strike que estava lá em cima veio para baixo, assim como o preço das ações. Lembrando que no dia data X, ou seja, após a sessão, as ações do Itaú também estarão lá embaixo. É por isso que eu acho que vai ter essa posição, como houve, inclusive, após a sessão do açaí com o pão de açúcar. Veja que o pão de açúcar teve aquela grande queda, porque foi retirado o valor do açaí, mas depois ele recuperou, que eu acredito que vai acontecer com o Itaú. Então, quais são os cenários? Só para vocês entenderem o porquê que eu estou fazendo aqui a operação bem estimulada. Vamos pensar para o cenário pessimista. Vamos começar o pior que pode acontecer. Eu estava errado, ou seja, as ações não recuperam, elas não reagem a esse novo desconto de valuation. Afinal de contas, o Itaú não é mais dono da XP. Então, o Itaú não vale mais 9 vezes e meia, quase 10 vezes o lucro, ele vale 8, que vai ser o que vai acontecer para a exclusão. Então, o que vai acontecer? Eu vou ser exercido nessa opção. E aí, o que acontece? Fazendo os cálculos aqui, eu vou ter comprado as ações do Itaú mais ou menos a R$24,50. Por quê? É o valor de strike menos o valor da decisão menos o valor que eu recebi. Então, isso daria algo em torno de 8 vezes o lucro, que na minha visão é um belo de um valor, para você comprar uma empresa do que late do Itaú. Mas esse é o cenário pessimista. Vamos para o cenário otimista. No cenário otimista, obviamente, eu estaria certo. E as ações voltam a ser negociadas a 10 vezes, talvez até mais vezes o lucro, porque ali em novembro vai sair até um novo resultado do Itaú, que deve vir muito forte também. Então, enfim, vamos considerar que o cenário otimista as ações do Itaú recupera. E, nesse caso, aquelas opções vendidas vão virar pó. Ou seja, o que é virar pó? Elas vão deixar de existir. Por quê? Porque ninguém utiliza um seguro de algo que não precisa ser segurado. Então, imagina, se caiu o strike lá para 30, 31 reais, e as ações estão em um valor superior a esse valor, ninguém vai querer vender, porque é uma opção de venda, ninguém vai querer vender por um valor abaixo do mercado. Então, se o mercado estiver acima do strike, as opções irão pó, e eu embolso os 19.500 reais que eu já recebi. Então, só para a gente entender aqui, resumindo esse cenário, ou eu ganho 19.500 reais, que são os prêmios da opção, ou eu sou obrigado a comprar 3.000 ações do Itaú por apenas 8 vezes o lucro. Então, veja que o seguinte, eu tenho que ter, obviamente, 3.000 dinheiro para comprar essas 3.000 ações, porque senão me dá um buta de um problema. Enfim, vai ser chamada de margem. Eu posso, inclusive, ter uma perda financeira muito grande, mas não é o caso. Então, já estou deixando esse dinheiro reservado, porque pode acontecer. Ou eu ganho 19.500, ou eu sou obrigado a comprar essas 3.000 ações, mas se você tiver dinheiro para comprar essas 3.000 ações, não há problema nenhum. Ou seja, ou eu ganho uma oportunidade, ou eu ganho dinheiro. Então, essa é a Operação Bechamol. Esse é o poder das opções, fazer com que você ganhe dinheiro, mesmo que você não tenha dinheiro, mas você precisa tomar muito cuidado, porque opções são, de fato, explosivas. Elas têm uma curva exponencial de valorização, ou desvalorização, dependendo de como ela for. E se você não souber mexer com elas de uma maneira cautelosa, de uma maneira eficiente, do ponto de vista de risco, você pode, sim, perder grandes somas de dinheiro. Então, para que isso não aconteça com você, semana que vem, dia 6 de setembro, começa o meu workshop de opções, que vão ser 5 encontros ao vivo, todas as segundas, então dia 6, dia 13, e assim sucessivamente, onde eu vou ensinar você a investir com opções. Mas não é essa loucura que você vê por aí, não, de ficar comprando a seco as coisas para perder dinheiro. Isso aí é perda de dinheiro. Vou ensinar você a ganhar dinheiro com opções, como eu ganho, como eu venho ganhando, como eu venho mostrando para vocês aqui publicamente. Então, caso você queira participar do seu workshop de opções, ele é pago e existe ainda algumas vagas. Ele foi aberto há umas duas semanas às inscrições, mais da metade das vagas já foram, mas existe mais algumas. Então, se você quer saber mais informações sobre o workshop, que, novamente, será ao vivo, comigo, com mais dois professores, e com os outros alunos, você vai poder tirar as suas dúvidas a hora que você quiser, para que você possa realmente aprender opções e colocar todo esse poder das opções a seu favor. Então, serão cinco encontros ao vivo, via Google Meet. Então, se você quer saber mais sobre o workshop, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você me chamar no WhatsApp. Você não vai chamar um robozinho, não é ninguém na minha equipe, você vai me chamar e dessa forma eu vou te explicar como que você pode fazer para participar do workshop de opções e dessa forma aprender mais sobre essa importante ferramenta financeira, caso essa seja a sua vontade. Tá bom? Então, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Então, a gente vai fazer o acompanhamento da Operação Benchmol, ou seja, pode ser que o próximo vídeo seja em setembro, em outubro. A gente vai ver como que vai ser o desenrolar dessa operação e à medida que ela for progredindo ou regredindo, independente de qualquer coisa, eu vou fazer o vídeo aqui para que vocês vejam o final dela. Tá bom? Qualquer dúvida sobre o workshop, fiquem à vontade para me mandar uma mensagem, o link está aqui na descrição e eu te agradeço por ter visto esse vídeo até o final. Não esquece de deixar seu like, seu like me ajuda demais, mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante. Comenta aqui para mim se você viu as outras operações que eu fiz, Operação Pult, Operação Castelo Branco, estão aí na playlist que eu deixei no começo do vídeo, é importante que você veja. E caso você não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação porque tem um vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima!